Amanheceu, nada pesqueu Parecia ser apenas como outro dia Estava cansado, sem forças e desanimado Decidindo largar tudo e parar Desconhece tua estrutura, sabe o que estás fazendo Mesmo que seja difícil, não, Maria me está vendo Olhou todas as tuas lágrimas e mandou eu te falar Pega o que ele entregou e volte para o mar Que lar é teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volta para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volta para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Mas conheci tua estrutura Sabe o que estás fazendo Mesmo que estás fazendo Mesmo que seja difícil, não, Maria me está vendo Olhou todas as tuas lágrimas Olhou todas as tuas lágrimas E mandou eu te falar Pega o que ele entregou Pega o que ele entregou e volte para o mar Que lar é teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Volta para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou na rede? Quem mandou você parar? Volta para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Escuta enquanto eu caminhar Eu sei que é difícil prosseguir Quando tudo volta Esse cenário novo vai passar Tua hora chegará Avento para tudo Quem mandou você parar? Volta para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volta para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, 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 eu vou te honrar